Ok, assim que eu soquei a igia, começou a chover, e fazia muitos anos que eu não tinha visto uma chuva de gelo. Tava tendo umas pedrinhas de gelo muito legal. Meu primo que tá filmando aí, ele nunca viu, eu só vi uma vez aqui no Nordeste. Muito legal, cara. Nossa, muito interessante mesmo. É, pra o sul do país, é normal, o sudeste. Mas aqui pra nossa região aqui árida, não é normal, muito legal. Ela tá se formando um ciclone, essa chuva. Ela começou a ter água aí no sudeste, e agora ela fez o circular, e agora ela tá concentrada aqui no topo da serra. E a igia tá em liberdade. É isso aí, Arami Fabrice, Fabrões, Brasil.